Então foi tudo em vão? Apesar de alguns erros, os resultados de Chandrayaan-3 mostram que algo em comum está acontecendo na Lua. Com os resultados inovadores da ousada missão, a Índia finalmente catapultou-se para a primeira divisão das nações espaciais e uma coisa é certa, a Índia não desistirá. Após o fim de Chandrayaan-3, o chefe espacial indiano anunciou notícias empolgantes. Chandrayaan-4 será uma nova sensação em apenas alguns anos. Com um lander e um rover sofisticados, equipamentos com tecnologia de ponta, Chandrayaan-3 foi mais do que apenas uma missão lunar bem-sucedida. Foi um marco na exploração lunar, cujos riscos foram enormes desde o início. No entanto, a agência espacial indiana ISRO não poupou despesas no lançamento da missão do século. Para Chandrayaan-3, a Índia investiu cerca de 31 milhões de euros apenas na construção das sondas e do módulo de propulsão. ISRO teve de gastar mais 46 milhões de euros só no veículo de lançamento, e tudo isto para possivelmente ir à falência? Sim, mas os indianos sabiam o que estavam fazendo. Mesmo após o fracasso de Chandrayaan-2, em que todas as sondas, exceto o orbitador, foram perdidas, a Índia não se esquivou de outra tentativa, e de gastar milhões. Chandrayaan-3 foi lançado em 14 de julho de 2023, a partir do Centro Espacial Satish Dawan, com o ambicioso objetivo de realizar um pouso suave no polo sul da Lua pela primeira vez, algo que nenhuma outra nação ousou fazer antes da Índia. Nem mesmo a NASA visitou o polo sul, embora precisamos urgentemente saber mais sobre esta importante região. Nos polos, investigadores suspeitam dos maiores depósitos de água no satélite da Terra, e se quisermos instalar-nos na Lua, precisamos saber onde há água. O orbitador restante de Chandrayaan-2 coordenou o pouso suave da sonda de pesquisa estacionária Vikram e do rover Prajian da órbita lunar. Em agosto, não só milhões de indianos prenderam a respiração, mas também entusiastas do espaço em todo o mundo aguardaram ansiosamente a aterrissagem histórica. Vikram e Prajian, uma celebração da tecnologia. Parece até loucura para ser verdade, mas embora a Índia ainda esteja relativamente nova na exploração espacial, a sofisticação técnica das duas sondas de Chandrayaan-3 é alucinante. Chandrayaan-3 deverá explorar segredos da Lua que deverão beneficiar toda a comunidade internacional. Mais conhecimento sobre o Polo Sul da Lua não traria só glória nacional para a ISRO, mas também para uma cooperação mais estreita com cientistas do resto do mundo. Ao mesmo tempo que a Índia, a Rússia planejava um projeto semelhante. Luna 25 também deveria realizar um pouso suave no Polo Sul, mas a missão falhou. As sondas russas caíram alguns dias antes de Chandrayaan-3 pousar na Lua. A sonda principal consistia inicialmente em três componentes principais, módulo de propulsão, módulo de pouso e rover. Trazer o módulo de pouso da órbita da Terra para a órbita lunar era a maior parte da missão. Um foguete GSLV MK3 foi necessário para lançar mais de duas toneladas ao espaço. O lançamento correu perfeitamente e a missão foi lançada com segurança a partir de uma órbita a cerca de 150 quilômetros acima da superfície da Terra. Equipado com o motor principal e asa de célula solar retrátil, o trio partiu em sua jornada até a Lua. O módulo de pouso e o rover eram praticamente idênticos às sondas da missão antecessora Chandrayaan-2. Vikram, a estação de medição estacionária, recebeu pequenas melhorias na forma de pernas de pouso ainda melhores e, claro, foi equipada apenas com os instrumentos mais recentes. Após se desacoplar do módulo de propulsão, Vikram pousou na Lua de forma independente, compragiando o porão de carga. Controle da Terra estava fora de questão. Atrasos de rádio de alguns segundos podem levar a erros fatais durante o pouso. Sensores de aceleração, um altímetro, câmeras para identificar a posição, um velocímetro Doppler a laser e sensores de contato com o solo garantiram controle totalmente automático. Os computadores de Vikram calcularam a altitude, a melhor posição e o local de pouso em tempo real, com a ajuda das câmeras e sensores. As sondas, pesando mais de uma tonelada, navegaram com segurança da órbita lunar até a superfície por conta própria. Instrumentos de alta tecnologia registraram todas as mudanças no ambiente durante a aproximação e a superfície foi escaneada logo após a chegada. O Polo Sul é considerado extremamente difícil para pouso. Rochas pontiagudas, vales escarpados e depressões com pedras pontiagudas espreitam por toda parte. Embora a ISRO tivesse uma posição aproximada, Vikram fez o resto da navegação no local. Quatro rodas de reação automática e quatro propulsores controláveis garantiram pouso suave, que desacelerou em tempo útil usando forças de contraimpulso precisamente calculadas. Para a Índia, toda a descida foi emocionante, com imagens da queda de Luna 25 em suas mentes. Mas depois veio a alegria. A televisão transmitiu ao vivo para todo o país e milhões de indianos aplaudiram quando Vikram e Prajian pousaram em segurança na superfície lunar. Amostras de solo e medições de temperatura. Finalmente a prova! Você consegue imaginar a emoção de ver as duas darem os primeiros passos na Lua? Pouco depois do pouso, Vikram abriu a escotilha de carregamento e Prajian desceu uma rampa. O pequeno veículo mostra mais uma vez as capacidades tecnológicas incrivelmente avançadas da ISRO. Equipada com painel solar e tração multirrodas particularmente flexível, a mini estação de medição realizaria suas próprias viagens de exploração na Lua. Com espectrômetro de raios-x de partículas alfa conectado a um braço totalmente mecânico, Prajian pode examinar a rocha regolítica enquanto ela viaja. Um dispositivo especial utiliza lasers para aquecer a rocha e revelar mais detalhes sobre sua composição química. Graças à espectroscopia de plasma a laser, Prajian encontrou prontamente depósitos de enxofre anteriormente não descobertos na Lua. Em investigações adicionais, mostraram que o regolito no Polo Sul é rico em magnésio, alumínio, silício, potássio, cálcio, titânio e ferro. Naturalmente, Vikram logo também lançou sua missão. O módulo de pouso estacionário foi especialmente projetado para medições de temperatura e registros de terremotos lunares. A segunda missão foi fazer medições de temperatura diretamente no solo lunar. Valores de grande importância se quisermos saber onde podem existir depósitos de gelo no solo lunar. O experimento termofísico de superfície do Chandra pode perfurar o solo lunar e determinar diretamente a condutividade térmica e a temperatura do regolito. E Vikram fez uma descoberta. O solo no Polo Sul é quente demais para que haja grandes depósitos de gelo. Cientistas ficaram perplexos e agora precisam procurar novas explicações. Pouco depois do pouso, a lança de um metro de comprimento da sonda examinou a densidade do plasma próximo à superfície da Lua e descobriu que é surpreendentemente alta. Resultado também celebrado com agitação. Por último, mas não menos importante, o sismógrafo de Vikram registrou um pequeno terremoto de 3 segundos em 26 de agosto de 2023. A missão da dupla foi, portanto, sucesso total, mas o Polo Sul da Lua tem mais algumas armadilhas. Não apenas rochas pontiagudas e crateras intransponíveis se escondem aqui, mas também um frio glacial. Há 14 dias de luz na Lua e então cai a noite lunar de 14 dias. Durante o período escuro, fica muito frio no Polo Sul da Lua para que Vikram e Prajan continuassem operando. E então, os dois tiveram que ser colocados em estado dormente. Prajan foi o primeiro a ser desativado em 2 de setembro de 2023. Até então, o pequeno rover já havia percorrido incríveis 101,4 metros e fornecido muitos dados esclarecedores. Vikram realizou outro pequeno feito antes do período de descanso. Da Terra, cientistas da ISRO testaram se o sistema de pouso também era adequado para mover o módulo de pouso no local. E esse teste também foi um sucesso total. Vikram levantou-se 40 centímetros do chão, flutuou no ar e pousou com segurança no chão novamente, um pouco mais longe. Em 5 de setembro de 2023, Vikram também entrou em repouso. Depois da noite lunar, é claro que ambas as sondas deveriam retomar seu trabalho, mas foi aí que o azar dos viajantes espaciais indianos começou novamente. Nem Prajan nem Vikram responderam aos sinais da Terra e mesmo a função integrada de despertar automático dos dois não os trouxe de volta. Vikram e Prajan provavelmente foram vítimas do frio extremo. A razão pela qual o ISRO decidiu não instalar elementos de aquecimento de radionuclídeos nas duas sondas, que custaram milhões de euros, é um mistério. Durante semanas, tentaram restabelecer o contato e então foi certo. Chandraian 3 havia definitivamente chegado ao fim com a noite lunar. Porém, como os objetivos da missão foram basicamente cumpridos, a Índia comemorou o sucesso a si mesmo e recebeu muitos aplausos de todo o mundo. Última saudação de Chandraian 3 Apesar dos sucessos, a Índia ficou obviamente triste com a perda dos dois veículos espaciais. Teria sido bom demais se Prajan e Vikram tivessem continuado sua missão. Mas nem tudo estava perdido. Uma coisa sobreviveu ao desastre. O módulo de propulsão. A espaçonave Chandraian 3 tinha a tarefa de transportar o módulo de pouso e o rover da órbita terrestre para a órbita lunar e não foi perdida após o término de sua missão. Havia combustível suficiente para trazer o módulo de volta. O módulo navegou de forma independente com seus propulsores através do universo até a órbita da Terra. Após várias manobras orbitais e mais um mês de voo, o módulo de propulsão chegou em casa e a Índia aproveitou a oportunidade para realizar alguns testes importantes com o módulo. Os testes devem mostrar quanta carga o módulo de propulsão pode transportar da Terra à Lua e possivelmente de volta. Assim que tivermos assentamentos na Lua, haverá módulos como este que praticamente voarão da Terra à Lua em um trabalho programado. O retorno do módulo foi visto na Índia com um olhar risonho e outro chorando. Foi bom que algo de Chandrayaan-3 tivesse sobrevivido. Chandrayaan-4 está chegando. Quem diria? Logo após o retorno bem-sucedido do módulo de propulsão ter sido oficialmente anunciado pela Índia, o diretor do Centro de Aplicações Espaciais, Nilesh M. Desai, anunciou os planos detalhados da Índia para Chandrayaan-4 em 17 de novembro de 2023. O objetivo é claramente trazer extensas amostras lunares à Terra. O lançamento está previsto para 2027 e, desta vez, a Índia enviará vários módulos à Lua em mais uma missão espetacular. O módulo lunar coletará a amostra do solo e provavelmente será uma estação de medição semelhante à Vikram. Posteriormente, o módulo lunar planejado será lançado em direção à órbita lunar. A plataforma de lançamento para a façanha será integrada diretamente no módulo de pouso. E no espaço, o módulo de transferência pegará as amostras do módulo lunar e as trará de volta à Terra. Toda a série de transportes seria concebida como um projeto sustentável e traria muito mais amostras de solo da Lua para a Terra após uma missão bem-sucedida. Inscreva-se no canal agora mesmo. Muitos outros vídeos incríveis estão por vir. Música